Galera, o objetivo deste conteúdo não é atacar, denegrir e muito menos ofender seu ninguém. Apenas vamos citar fatos do que aconteceu alguns anos atrás. Lembrando a todos que o canal André Carpano não tem absolutamente nada contra quem é hétero, quem é homo, quem é bi e quem é simpatizante. Repetindo, são apenas fatos do que saiu nas notícias do meio religioso. Beleza? É, tá bom. Salve, salve, rapaziada. Belezinha? Tranquilo? Suave com vocês? Uhul! Galera, ultimamente nós estamos vendo aí que no meio religioso está tendo, digamos que, uma proliferação de algo que também acontece no meio secular. Ou seja, pessoas que saem do armário. Quando eu falo saem do armário, é porque eu sei que este nome, né, essa nomenclatura que estão dando, não é muito bem aceita entre muitas pessoas. Então, como eu não tenho como objetivo de tentar ofender ninguém nem nada do tipo, por isso que eu falo sair do armário, entendeu? Ah, e eu respeito todo mundo, cada um quiser, se é feliz, já é de maior, tem condições de se sustentar, quer fazer, seja feliz. Oxe, cada cabeça sua sentença. Siga o caminho que bem quiser e entender, desde que não faça nenhum mal a seu ninguém. Pode ser feliz. Oxe, não tem problema nenhum. Eu não vou me ter imponente. Já tá ligado o que nós vamos falar neste conteúdo? Pegue sua pipoca, a água consagrada em cima da tela fininha, com a rapadura dentro, e chega mais com baixinho. Por quê? Nessa playlist, que não é nenhum top top, mas sempre enumeramos os causos da lavareda, eu venho vos trazer... 5 famosos do meio gospel que saíram do armário. Da lavareda sobrenatural. Primeiran, Albert Nabonibo. Galera, esse nome, eu não sei se pronuncia assim, Albert Nabonibo, Nabonibo, enfim, como eu não quero desrespeitar ninguém aí, nem ofender com a minha pronúncia, eu acho melhor a gente lhe dar o nome dele apenas como Albert, beleza? Pois bem, para quem não conhece essa história e não está, assim, muito bem da lembrança sobre isso, eu vou explicar um pouquinho melhor. No final de 2019, ou seja, no mês de setembro, por aí, o que se sucedeu? Digamos que mais um fato daqueles de alguém sair do armário e a igreja, ó, descer a marreta no mesmo. Próximo, olha só a situation, Albert, ele é puro e simplesmente um africano, ou seja, alguém que nasceu no continente africano, mais precisamente no país de Ruanda, um país que é mais ou menos, assim, digamos que uma Minas Gerais aqui no Brasil, não tem encosta do mar, nem nada do tipo, um pouco montanhoso e tem até vulcões, né? Enfim, esse mesmo homem, que já tinha uma reputação de ser, digamos que um megastar da música gospel, podemos dizer que acabou entrando em uma fria após um vídeo que foi lançado no YouTube, onde o mesmo estava assumindo ser gay. É isso mesmo, ele aceitou, assumiu, melhor dizendo, a sua homossexualidade e isso daí acabou se dividindo opiniões e dando muito pega pra capar. E eu sei que você vai perguntar. Meu Terracino, por que que deu tanto problema? Você pensa que todo lugar do Globo Terracco, Davi e Santana, é igual o Brasil que você pode dizer o que você pensa, pode assumir, enfim, ter a sua liberdade de expressão tão garantida e todo mundo ficar quietinho? Não é todo canto que é igual o Brasil, não, rapaz. Aí você se engana. Lá na Ruanda, não é admitido por lei o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo e também, segundo as constituições de lá, parece que existem algumas coisas a mais. No caso, ele tinha medo de sofrer algum tipo de represália e seus amigos se afastarem dele. E dito e feito, algumas pessoas próximas dele se afastaram a sua carreira no meio gospel. Foi pro Beleléu e ele, podemos dizer, que nunca mais foi o mesmo depois de ter se assumido. Rapaz, pense no moído que deu na época. Pense. Segunda, Jonathan Machado. Meu brother, isso daqui fedeu demais na época. E eu me recordo que fiz até um vídeo, o Notícias Bombásticas, e lidei um pouco com o assunto. Procura aí nos vídeos, aí depois você vai, assim, se quiser dar uma relembrada de outros pontos sobre isso. Mas vou trazer aqui, digamos que um resuminho da situação. No início do ano de 2019, um outro escândalo veio acontecer também no meio religioso. Por conta do quê? Esse pregador que eu falei, o Jonathan Machado, era muito conhecido. Diga-se de passagem que ele era filho de pastor, neto de pastor, e, digamos, ele tinha uma imagem de que iria também suceder, digamos, a linhagem de pastores. Muitas pessoas que o acompanhavam nas redes sociais diziam que ele era, então, um exímio pregador. Tinha um bom testemunho e agia, digamos que na conduta daquilo que a igreja evangélica requer de seus membros. Tudo bem? Tranquilo? Normal? Como se nada tivesse acontecido. Até que sucedeu uma coisinha. Um belo dia, ele decidiu postar em suas redes sociais que ele estava se assumindo. É, rapaz. E o comentário dele foi cabuloso. Cristão, fiel a Deus em tudo o que fazia. Fui fiel até no meu pesar por muitas vezes. Criado na igreja, filho de pastor, neto de pastores, enfim, sempre cristão. Segundo alguns portais de notícia e o que ele deixou subentendido, ele tinha uma luta interna para alcançar, digamos, que a cura gay. É, tá ligado, né? Um negócio aí que o Feliciano disse que nunca existiu e algumas pessoas afirmam que existe. Não quero nem entrar no demérito disso. Mas, segundo os portais, ele tinha uma luta ferrenha, digamos que toda a sua vida. Até que, um belo dia, assim, uma coisa sucedeu que mudou a vida dele. Nós sabemos que, geralmente, igrejas pentecostais, neopentecostais, elas dão início a partir de um revelamento que algum líder maluco teve um sonho, uma visão, algo do tipo, que, a partir daquele momento, ele teria, digamos que, poderes místicos e sobrenaturais para fazer alguma coisa. E o Jonathan também não foi uma exceção ao caso. Pense, um belo dia, ele dormindo, antes dessa postagem, teve um sonho que um anjo chegou nele, sobrevoando, e disse o seguinte. Deus ouviu a sua oração e mandou-lhe entregar, hoje, uma resposta. Deus disse que te ama do jeito que você é e que você não precisa de nenhuma cura. Você não é doente para ser curado ou liberto. E hoje, seu sofrimento acabou. Você é livre para viver a sua vida como bem quiser e entender. Porque essa igreja tá na moda. Então, após esse revelamento da labareda sobrenatural, ele decidiu acatar a ordem vinda do suposto anjo. E, assim, ele se assumiu, colocou em suas redes sociais e vive sua vida feliz. Apesar de que, no momento que ele fez esse pronunciamento, recebeu muitas críticas, por outro lado, foi muito bem acolhido por outras pessoas. E, assim, tem acompanhado e seguido o seu viver. Vamos dizer assim. Terceiran, Rodrigo Azevedo. Galera, essa daqui é uma polêmica que foi gerada na época que, sabe? Fica aquela história que disse-me-disse, alguém acha, outros não. E fica aquela conversa meio que em cima do muro. Deu um bafafá lascado e tudo mais. Mas vamos resumir aqui toda a situation. É o seguinte. Todo mundo conhece muito bem o cantor Nani Azevedo e sabe que ele tem, digamos que, uma postura e conduta cristã evangélica protestante. Digamos que, dentro do que é o quesito da família tradicional brasileira. E, diga-se de passagem, que ele é um ferrenho, até então, pregador da família tradicional brasileira. Até que, por volta do mês de fevereiro de 2018, uma postagem mudou, assim, digamos que... A imagem que algumas pessoas tinham sobre esse assunto na família dele e tudo mais. Por conta do quê? O seu filho... Esqueci o nome do rapaz, o Rodrigo. O Rodrigo Azevedo, pouco depois do carnaval, aquele período, sabe? Decidiu fazer uma postagem em suas redes sociais, onde ele aparecia abraçado com um outro homem. E, assim, de um jeito que você olhava assim e dizia que, realmente, ele teria se assumido. Logo após ele ter feito esta postagem, mesmo que não tenha, digamos assim, nada escrito por ele falando que, realmente, ele tinha se assumido ou não. As redes sociais compartilharam muitas vezes o assunto e até questionaram se, realmente, ele teria se assumido ou não. E o pior de tudo foi que o silêncio do cantor Nani Azevedo, na época, fomentou muito mais ainda, digamos que, esta suposta notícia. Até que, então, digamos que, o tecladista de Nani Azevedo decidiu fazer um comentário sobre o assunto, aonde trazia mais informações. Muitas pessoas ficaram prós e... prós é ótimo, né? Muitas pessoas ficaram pró e outras contra, onde diz o seguinte... Meu nome é Roberto Tavares. Sou tecladista do Nani Azevedo há aproximadamente 8 anos. Conheço muito bem Rodrigo. Filho dele e toda a sua família. O Rodrigo é um exemplo de filho. É um profissional muito bem sucedido, apesar de sua pouca idade. Sem depender do pai ou de qualquer pessoa para crescer na vida. Sendo, então, muito bem sucedido por conta do seu empenho profissional, Rodrigo está, então, agora, afastado da igreja. Como pode acontecer com qualquer outra pessoa, em qualquer família. As fotos dele em sites publicou são fotos, digamos que, do carnaval em que Rodrigo esteve fantasiado em um bloco de carnaval do Rio de Janeiro com seus amigos de infância. E podemos dizer que é uma coisa normal para quem não está na igreja. E isso não tem absolutamente nada a ver com sua sexualidade. Na época que saiu esse pronunciamento, muito misteriosamente, do nada, as imagens, fotos, inclusive o perfil do filho do Nani Azevedo, sumiram das redes sociais e das internets da vida. Bom, mas e aí, o que você acha? Será que realmente foi apenas uma brincadeira de carnaval ou ele deve ter se assumido? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Quartam, reverendo Stanley Underhill. Vocês acreditam que eu não iria citar pelo menos um representante do evangelho nesse vídeo? Está redondamente enganado. Pois bem, olha, quando nós vemos, digamos que esse tipo de escândalo no meio gospel, vindo de um cantor, vindo de um pregador, podemos dizer que existe uma repercussão, mas nada muito assombroso. Porém, quando é um representante do evangelho, aí o povo, ó, desce a marreta sem pena e sem dó. E nesse caso aqui, desceram muito mais porque se tratava de um senhor de 91 anos. Pense no moído. Segundo a autobiografia desse reverendo anglicano, desde muito cedo ele tinha percebido que era, digamos que, diferente dos demais amigos que visitavam sua casa, diferente dos seus familiares e, digamos de que, todos que estavam ao seu redor. Lembrando novamente, é o caso de um senhor de 91 anos que se assumiu depois de muito velho e ninguém nem sonhava com isso. Não contei ao meu irmão que era gay até escrever o livro em 2018, afirmou Underhill à apresentadora Emily Abe, no programa Outlook da BBC. Na ocasião, ele tinha 91 anos e o seu irmão era apenas dois anos mais novo. Eu vou tentar resumir aqui a história dele para vocês entenderem. Logo quando criança, ele sentia que não era, digamos que assim, não tinha alguns comportamentos como as demais crianças da sua época. E lembrando que ele vivia em uma época totalmente diferente da qual vivemos. Quando o adolescente, ele percebeu que tinha, digamos que, um desejo e uma atenção a mais, quando ele via um dos seus instrutores de natação, quando mergulhava só de sunga e ele já ficava, digamos que, meio afoito para o lado dele. Anos mais tarde, quando ele teve que prestar o serviço, né, que todo homem tem que prestar quando chega entre 17 e 18 anos, é se alistar nas Forças Armadas, ali ele acabou, digamos que, encontrando o amor da sua vida. Por conta do quê? Como ele se alistou diretamente na marinha, ele era, digamos que, alguém diretamente ligado aos porta-aviões. Dado certo momento onde ele teve que fazer a condução de esposa de alguns marinheiros e algumas pessoas importantes, uma das mulheres acabou sendo gravemente ferida na locomoção. Nesse episódio, ele acabou tendo que resgatar essa mulher. Só que, quando ele viu ela sangrando, algo inacreditível aconteceu. Ele desmaiou. Mas, espera aí, que ele não acordou com ela ou outra mulher batendo em seu rosto. Não, ele acordou com um outro marinheiro batendo em seu rosto e prestando os auxílios ali para ele, que seria um marinheiro pelo nome de Alex. Depois que ele terminou de prestar o serviço lá às Forças Armadas, a primeira coisa que ele fez foi procurar Alex e ficar juntinho dele. Porém, em uma época que não tinha, digamos, uma aceitação como os dias atuais, o que ele fez? Bateu na porta do pai do Alex e pediu um emprego. Trabalhando junto, ficou ali com ele por algum tempo. E olha que eles já eram, digamos que, simpatizantes da igreja anglicana. Depois que o seu sogro, digamos assim, compreendeu a intenção dele, decidiu mandar ele procurar outro emprego. E, sendo assim, ele teve uma vida, digamos que, um pouco desgostosa. Mais pra frente, teve relacionamento com algumas pessoas e, entre elas, ainda não conseguiu encontrar o seu amor. Até que, um certo dia, ele, lendo as escrituras, decidiu ter uma vida semelhante de Cristo e seguir por este caminho. Isso daí é depois da Segunda Guerra Mundial. Ó, então faz tempo. Por anos e anos, ele seguiu o sacerdócio. Até que, um belo dia, decidiu, então, contar a todo mundo que ele estava se assumindo. Que ele não gostava de mulher e gostava de homem. Mas, agora, pense no moído que foi. O povo da igreja descobriu que o reverendo, o padre, enfim, o líder, o sacerdote espiritual que estava ali, tinha se assumido, depois de muitos anos, passando uma outra imagem. É tipo aquele caso do Google, né? A pessoa criou uma imagem, mesmo que as pessoas desconfiem, acabam acreditando. E, quando descobrem a verdade, tomam um choque. Quintan, Monique Evans. Galera, essa daqui foi, digamos que, uma das maiores bombas que aconteceram no ano de 2015. E, lembrando a todos que, não sei porquê, mas 2015 foi o ano que teve um azar. Assim, do início ao fim, foi só bomba, 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 bomba. Escândalo, notícia bombada. Olha, 2015 foi o ano disso daí. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Vamos lá. No carnaval do mesmo ano, do referido ano, o que se sucedeu? Monique Evans, que até então se dizia evangélica, protestante, do manto do ré e do té de Jeová, um belo dia, foi lá para, digamos que, um carnaval. Assim, ela é um carnaval ungido. Quando estava nesse bendito carnaval, decidiu, assim, seguir um passo adiante do que ela já havia construído há algum tempo. Antes disso, algumas pessoas especulavam se ela estaria apaixonada por outra mulher ou não. Pelo fato do que, em suas redes sociais, vira e mexe, ela trocava, assim, digamos que, alguns afagos com uma DJ. Ela mesma, a Kaká Werneck. Até que, no carnaval, decidiram, lá no camarote, se beijarem, se, assim, expor o amor delas. Após esse episódio épico da lavareira sobrenatural, o que se sucedeu? Boa parte dos representantes do evangelho começaram a questionar ela. Alguns seguidores também. Nesse íntere, muitos, podemos dizer assim, que ficaram pró e outros contra. E ela decidiu, um belo dia, dizer que nem mais era evangélica. Pegou arco, todo mundo se assumiu. E, ó, perna pra quem te quero. E decidiu entrar de cabeça, digamos que, nesta saída do armário. Atualmente, tanto ela quanto a sua companheira, vamos dizer assim, são, digamos que, digitais influencers que têm um público gigantesco nas suas redes sociais. E me recordo muito bem que, mesmo aos trancos e barrancos, na época, deu muito o que falar. Pense no moído. Enfim, galera, esse foi mais um Patacuada Gospel. E aí, o que vocês acharam? Conhecem mais alguém que faltou nessa lista? Querem tecer algum comentário sobre alguém que foi ou não, ou supostamente tem uma história relacionada, digamos que, à saída do armário? Deixa aí nos comentários que é de suma importância. Quero lembrar a todos que o Patacuada Gospel são, todas as segundas-feiras, mais ou menos às 8 da noite. Até uma próxima, seu Nazareno, assim nos permitir. E eu, FU RUI!